Bem-vindos a mais um Panini Drops, o último do ano em que eu vou trazer pra vocês três recomendações de quadrinhos parrodões pra vocês levarem naquela viagem gostosa de fim de ano aproveitar aquela tranquilidade com a nossa querida Nona Arte. Vamos lá! Minha primeira recomendação pra vocês é justamente de, na verdade, uma série de quadrinhos da Marvel, né? Eu sei que ele não é exatamente parrodão, os outros vão ser, eu prometo. Que é muito importante pra tudo que vem acontecendo na editora nos últimos anos. Inclusive guerras secretas, infinitas, etc, etc, etc. Que são os nossos encadernados da nova Marvel, dos Vingadores, né? Esse daqui é o terceiro, esse daqui é o primeiro. E dos novos Vingadores. Duas fases escritas pelo Jonathan Rickman que conversam muito entre si e que vão levando o universo Marvel pra aqueles novos moldes depois das guerras secretas, né? Depois que teve a era de Ultron, o multiverso da Marvel começou a ficar, assim, um pouco fragilizado. E a gente vai ver os Vingadores tendo que lidar com isso nessas duas séries aqui que eu trouxe pra vocês. Essa série tá sendo publicada por a gente, né? Republicada, ela saiu primeiro nas mensais e agora tá saindo nesses encadernados de formato capa dura. E ano que vem, inclusive, vai chegar uma grande saga muito importante pra Marvel no meio desses encadernados que é justamente o Infinito. Em que a gente vai ver uma grande ameaça em volta do Thanos. Então pra quem ainda não tá muito familiarizado com esse personagem, é uma ótima oportunidade de vocês se prepararem pro filme que tá vindo por aí, né? Da Guerra do Infinito. Segunda recomendação agora que eu trago pra vocês, parrudadaço, é Prometeia. Essa grande obra que eu já cheguei a falar um pouquinho pra vocês no ano passado, mas eu realmente amo e pra quem não leu vale a pena conhecer. Ele é um dos principais trabalhos do Alan Moore. Ele fez na época da ABC Comics, né? Lá no finalzinho da década de 90 pros anos 2000. E é um dos trabalhos mais pessoais desse grande nome da Nuna Art. Nele, o Alan Moore vai mostrar um pouco pra gente o que ele entende por magia, né? E eu já dou um micro spoiler aqui, não é spoiler, na verdade. Isso tá muito ligado com a ideia de criação, inclusive literária. A Prometeia, justamente, é uma super heroína que vai representar toda a imaginação da humanidade. Então, a gente vai ver ela em umas aventuras, tipo, bem maluconas, assim, com uns heróis científicos também, né? Que é um outro conceito que o Moore criou na época. E andando pelo mundo, tipo, dos sonhos, dos inconscientes, várias referências a Tarot, a Kabbalah, vai aparecer, sei lá, o Aleister Crowley no meio da história. Um monte de maluquice ocultista, assim, escrito no melhor formato que a gente pode imaginar, né? Dos quadrinhos, porque ninguém menos do que Alan Moore. Ah, quase esqueci também. Esse daqui é o primeiro volume de Prometeia, tá, galera? Esse daqui é a metade de tudo que foi escrito pelo Alan Moore. E agora, no comecinho, provavelmente, de 2017, tá chegando o segundo volume, ele tá em produção lá na Ásia e tals. Então, vocês vão poder concluir, terminar a leitura dessa incrível história do nosso querido Mago Inglês. Terceira e última recomendação, literatura de peso, direto dos anos 80, né? Aquela época tão icônica pros quadrinhos. Eu trago pra vocês Honin, que a gente acabou de relançar agora em dezembro, do Frank Miller, e que é uma história autoral que ele publicou lá na primeira metade dos anos 80, junto com a DC, em que ele mistura elementos do Japão feudal, pelo qual ele era fascinado, né? Ele pesquisou muito pra escrever o Demolidor e etc. E também coisas cyberpunk, que estavam super em voga naquela época, né? A história vai começar no Japão medieval, com uma maldição, uma espada, um demônio, né? Um oni. E depois ela vai avançar pra uma Nova York, assim, num futuro não tão distante e bem, bem distópico. Eu não vou falar muito mais do plot pra vocês, inclusive porque eu ainda preciso ler ele e o meu plano é pegar e ler ele nas minhas férias, assim como eu espero que vários de vocês possam fazer. Espero que vocês tenham curtido essas recomendações, tendo lido algum deles ou não, são materiais, assim, riquíssimos, vale a pena vocês conhecerem ou até relerem. E eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, boas leituras, e ano que vem a gente se vê por aí. Ah, falou-se. Ah, falou-se.